A diferença de 12 pontos entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno. Sinto pena do Rio de Janeiro. Mas ali você olha pra cá e pra lá e não vê a solução. O candidato Lula do PT venceria no primeiro turno. Dois se entendem como adversários ideais. Lula venceria Bolsonaro por 51% a 37%. Bolsonaro é o grande antagonista. E lá no Rio de Janeiro entenderam os partidos de esquerda que tem uma chance de ganhar o governo do Rio de Janeiro. Aborto. Eu sou 100% contra o aborto. Vamos ter retirado o núcleo do debate. Vamos ter retirado o núcleo. Aquele que é responsável pela tragédia. O Rio precisa de alguém hoje pra dar continuidade e colocar o Rio nos trilhos. Ter 40% de sone de voz. O cara não consegue ir à rua pra nada. Nem pra entrar num botequim. Eu fecho agora. Lula for, eu vou junto com ele. Olá, galera da Aventura Carioca. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos lá pra mais um candidato, tá? Da playlist aí de futuros concorrentes aí à presidência da República. E vamos lá. Simone Teber. Ela é do MDB. Ela é senadora no Mato Grosso do Sul. É uma das candidatas à presidência, né? Esse ano, essa eleição, nós teremos quatro mulheres que se candidatam à presidência. Então, é legal isso aí. Ela tá se candidatando aí. Mara Gabrilli é a vice dela. Ela é exclusivamente feminina, tá? Pra essa eleição. É composta pela Vera Raquel, do PSTU. É... Algumas mulheres aí, tá? Ela tem 52 anos. Ela é mestre em Direito. Então, ela é professora também. Ela foi professora por algum tempo aí. E ela ocupa cargos políticos desde 2002. Prefeita de Três Lagos. Ela teve dois mandatos como prefeita em 2004 e 2010. Foi vice-governadora em 2010 e 2014. Três Lagos também. E hoje ela é senadora. Ela tem uma filha aí com o ex-presidente do Congresso Nacional. Antes dela concorrer a qualquer cargo público, ela era diretora jurídica da Assembleia Legislativa do Mato Grosso. E ela, a primeira vez que ela tá concorrendo a um cargo executivo. Ela tá aparecendo nas pesquisas aí com 1% a 2% de intenções de voto. Então, ela, pela primeira vez, né? Ela tá se candidatando. Então, é Simone Teber do MDB. É mais um candidato aí, mais uma ficha técnica aí. De mais um candidato aí à presidência da República 2022. Então, é isso aí. Mais um candidato aí à presidência em 2022. Muito obrigado pelas visualizações, por estar acompanhando a playlist aí. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Se você já é inscrito no canal, dê um curtir aí pra ajudar o canal, tá galera? Muito obrigada a todos. Fui.